E aí galera, vamos ver agora aí a massa seca feita na bitorneira. Toda vez que vocês for fazer a massa seca na bitorneira, joga primeiro a areia e o cimento, deixa bater um pouco. Depois começa a jogar água com a mangueira, devagar. A massa depois de pronta ela tem que ficar igual uma faroca. O que é a massa seca? É a massa pra fazer o contrapiso, pra receber o porcelanato, o aceram, pra receber o revestimento. Tá jogando a água aos pouquinhos, como se estivesse molhando planta. Não tem segredo. Por que que eu tô ensinando isso? Porque tem muitas pessoas, muitos pedreiros, muitos ajudantes, que só sabem fazer a massa seca na enxada. Eles acham que não dá pra ser feita na bitorneira. Tô ensinando aí pra facilitar aí pra vocês aí na obra, fazendo a bitorneira muito mais fácil, mais prática. E a massa fica excelente. E a massa fica excelente. Isso aí, tá quase chegando ao ponto. Olha só, como ele já tá mudando já a textura da massa. Show de bola. Agora como saber se a massa já tá no ponto? Se ela estiver dando liga, se ela estiver formando esse bolinho assim, é porque ela já tá boa. É só levar pro local de ser feito contra a piso e aplicar. E aí, show de bola. A massa já tá pronta. Agora é só partir pro abraço. Aqui vai ser o local que a massa já tá aplicada. Quando estiver pronta. Vou mostrar como ficou o piso. E aí, show de bola. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma